Mas, dos bichos é abençoado, né? Olha aqui, olha aqui, olha Xiii, eu queria ser passarinho no... Olha isso, que beleza, rapaz Porca, amador Tem jeito de não virar passarinho também Meu, olha E é no corre-fluxo, não é mesmo um potinho não, olha isso Meu Deus do céu E tem aqui no coberto também, vem cá Que benção, hein, velho Olha lá Esse aqui foi o Joaquim Castanheira que fez, hein? Olha lá Pra vocês que são da cidade, eu não conheço o que é tecnologia Tratar dos... Olha lá Tratar dos canarinhos, das goleirinhas Não, os passarinhos do Zé Roberto que não conseguem nem voar Estão tudo, tudo, pesando por aquilo Tudo obeso Estão tudo pesados, não convém Coisa de louco, hein, Zé? Isso aí daqui, que isso aí Olha o tripadeiro aqui que eu já plantei que vai fechar tudo essa varanda Xiii, aí vai virar um mato Vai, viu Olha lá Ai, ó Isso aqui vai alastrar tudo, hein? Que beleza, hein, Zé? Vai fechar, hein? Ó Daqui dois anos vocês não vão conhecer mais isso aqui, hein? Não vai Vai estar tudo no mato, vai lá no Tio Lando Tá caindo a casa dele Nós vai lá no Tio Lando e tem que ir de helicóptero A próxima vez que você vier aqui, você não vai conhecer mais o lugar onde que é Não vai, porque o mato vai, bandola tudo Meu Deus Que coça louca É, agora nós sabemos que isso aqui não é ovo de dinossauro, ele tá mais contente Porque eu falei, vai que é ovo de dinossauro, o dinossauro tá aí no mato, pega nós Você pensou que era ovo de rolinha? Ih, Deus me livre, você tá louco, para Vamos tomar uma Vamos tomar uma Deus me livre, esse homem bebê agora desmaia, aí não trabalha mais Não faz isso não, moço Pelo amor de Deus E é escola ainda, hein? O senhor já tá bebendo, moço? Já tá bebendo, moço Já tá bebendo, moço O senhor já tá bebendo? Cardeirão pra tomar? O senhor não usa copo? Não usa Meu Deus Ó, Mário, tá vendo? O povo é tronto da cidade, tudo quer ver copo, aqui é no cardeirão, né? Aqui é tudo no cardeirão e de qualquer jeito É no bico, é no bico É no bico É É Ó o posto aqui, cortaram Olha que o posto aqui Esse aí vai pôr o luminário Hoje tá assim, no futuro cê vai ver Quando cê voltar aqui na próxima vez cê vai... Ih, vai ter um sobrado pro lado de lá, piscina Né, Zé? Você tá filmando antes, né, Fábio? Antes Vem depois Aqui não vai sair, Fábio, não é aqui não Vai ver a hora que cê vir no depois Vambora então? Vambora Vai ter que passar lá no sítio